Então, eu comecei, no primeiro dia que eu fiz o curso, tive uma projeção, me vi num jardim, assim, com três mestres ascensionados. Na época, eu não tinha ideia de quem era mestre ascensionado, não sabia nada de raio violeta, raio nada, não sabia de nada. Como era uma informação realmente válida, porque eu não tinha conhecimento. Então, eles se apresentaram, só que eles eram formatos e cores ao mesmo tempo, eles eram luz, né? Então, eu recebi mensagem dos três, assim, um me passou sobre a minha missão, o outro me falou uma coisa que hoje é muito significativa pra mim, que ela se apresentou como mestranada, eu não tinha conhecimento naquela época, né? Hoje eu sei que existe mestranada, se apresentou raio branco, raio laranja e rosa. Hoje eu tenho conhecimento desses raios, mas naquela época eu não sabia, eles eram só cores. E aí, cada um me passou uma mensagem, teve uma que me falou que era a mestranada, né? A raio rosa falou, você vai ser uma grande mãe. E aí, eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, eu vou ter um filho, vou engravidar, entendeu? Eu já sou muito nova, tô com sua adolescente, então ela tá namorando. Tava começando a namorar, mas ela ainda era virgem. Eu falei, gente, mas que isso? Aí eu falei, mãe, apareceu uma mulher no meu sonho falando que eu vou ser uma grande mãe. E aí ficou, só que, né, não tive filho e tal, até hoje eu não tenho filho. E que pra você... E aí eu tenho... E que pra... Desculpa te interromper, mas... E pra você, naquele momento, era um sonho, até pela sua falta de conhecimento. Foi um sonho, é isso? É, não tinha ideia, aquela projeção de que era um... Que era um mestre desascensionado, não sabia nada. Eu tive a visão e não sabia nada que era um mestre desascensionado. Não tinha o conhecimento. Eu vim estudar sobre isso há três anos agora. Sim. Até.